É de uma cidade gloriosa É ornada de beleza sem igual Não há morte, não há pedras, não há trevas Porque Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Por Ele vencemos E glória, vitória Triunfante entrarei na cidade de luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Esse amigo fiel e verdadeiro Amoroso, compassivo, sem igual Quem adentro escutar os Seus conselhos Terá perdão por compaixão e a salvação Por Ele vencemos E glória, vitória Triunfante entrarei na cidade de luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Viverei com Jesus eternamente Onde há paz, não há morte, não há dor Tempo eterno na cidade gloriosa Será o prêmio aos que dormiram no Senhor Por Ele vencemos Por Ele vencemos E glória, vitória Triunfante entrarei na cidade de luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Tua luz e Tua luz e Tua luz Tua luz e Tua luz e Tua luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Triunfante entrarei na cidade de luz Tua luz e Tua lâmpada é Jesus Tua luz e Tua luz 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 Tua luz e Tua luz O que é isso?